Oi pessoal, é o Danilo da Liga da Inclusão. A Liga da Inclusão é um movimento de pessoas que querem fazer o bem com pequenos gestos, com pequenas ações. Quer um exemplo disso? A pesquisa hábito de consumo da pessoa com deficiência. A gente quer desvendar, entender o quando, como e onde essas pessoas estão consumindo. Olha um exemplo, será que uma pessoa cega consegue acessar uma loja online e efetuar a compra até o final? Um cadeirante tem realmente acessibilidade nos pontos de vendas de lojas físicas? É isso que a gente quer descobrir e levar essa informação para você de forma consolidada e de qualidade. Gostou da ideia? Quer responder a pesquisa? Acesse esse link aqui. Gostou mais ainda da ideia? Quer apoiar a pesquisa? Acesse esse outro link aqui. Conto com vocês, o resultado dessa pesquisa vai ser muito importante para nós. Forte abraço! Legenda por Sônia Ruberti